Eu vou abrir essa edição falando sobre a tragédia no norte de Minas Gerais. Quatro crianças morreram queimadas numa creche no município de Janaúba. O vigia do local atiou fogo nessas crianças e depois no próprio corpo. Eu vou conversar com a repórter Ana Cláudia Mendes, que está lá em Janaúba. Ana Cláudia, boa tarde para você. Se é que a gente pode dar boa tarde diante dessa história tão estarecedora, quais são as últimas informações que você tem para a gente? Boa tarde. Pois é. A última informação é de que o autor do crime, o vigia, morreu. Isso foi há pouco mais de 10 minutos, em consequência das queimaduras que ele sofreu. Ele teve 100% do corpo queimado e o estado de saúde era realmente gravíssimo. Nós falamos mais cedo também que uma professora havia morrido, até o marido dela estava bastante transtornado aqui na porta do hospital em busca de informações. Nós tivemos a informação agora de que ela não morreu. Ela está internada em estado gravíssimo também. Outras pessoas estão internadas no hospital, sendo transferidas para cidades da região Montes Claros e também para a capital Belo Horizonte, que essas pessoas estão em estado gravíssimo. Volta e meia chega também algum paciente com algum problema respiratório, em consequência de terem aspirado a fumaça. Os médicos pedem que essas pessoas que estiveram perto da escola, que aspiraram a fumaça, que procurem atendimento, porque isso pode realmente causar graves problemas de saúde. Tem também algumas pessoas se aproveitando da situação e pedindo doações em dinheiro, depósitos bancários. Não são verdadeiras essas doações. Esse pedido não é verdade, essa notícia não é verdadeira. Não façam essas doações. Ana Cláudia, obrigada pelas suas informações. É impressionante, no meio de uma história absurda dessa, ainda existe gente que quer se aproveitar para ganhar dinheiro, e isso com a desgraça dos outros, né? Muito obrigada mesmo, viu? Bom trabalho para você. Eu vou continuar nesse assunto. O prefeito de Janaúba, Carlos Mendes, decretou o luto de sete dias na cidade. Alguns feridos graves foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é referência no tratamento de queimados. A repórter Viviane Possato está acompanhando esse caso para a gente. Viviane, boa tarde para você. Quais são as informações mais recentes que você tem? Olá, boa tarde. Olha, a expectativa, a informação dos bombeiros é de que três aeronaves estariam trazendo seis vítimas em estado grave. Essa informação a gente já deu mais cedo, mas até agora não há confirmação de que de fato chegou alguma vítima aqui no Hospital João XXIII. A assessora de imprensa aqui do hospital falou há pouco com os jornalistas e disse o seguinte, que o hospital já está com uma ala reservada, está tudo pronto para receber esses pacientes e que o hospital vai fazer esse atendimento assim que eles chegarem, já está tudo preparado para isso. Mas não há informação, não há confirmação de que essas vítimas, alguma vítima chegou aqui ao hospital. A gente continua aqui, a gente está pertinho do heliponto, a gente consegue ouvir o barulho dessas aeronaves e realmente, de fato, a gente ainda não conseguiu perceber a chegada de nenhuma vítima. Eu continuo por aqui, qualquer informação, a gente volta. Com você. Tá bom, Viviane. Obrigada, viu, pelas suas informações.